Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acaba e eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar E ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acaba e eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar